A consciência, a tua alma, ela é eterna. O resto é invenção humana. Então, por que a gente paga a contabilidade do dar e receber, do pagamento, da ação e da reação? Roubou algo, vai perder. Matou, vai pagar. Não adianta a gente fazer o mal. Não adianta. Por isso o perdão, como é lindo o perdão, o perdão te liberta dessas coisas. Não adianta você morrer. Vai continuar. Entendeu? Não adianta, ah, vou morrer porque essa vida está um caos. Eu pensei nisso. Por isso que eu sei tudo o que eu estou falando. Eu queria morrer porque eu não vi a saída para aquilo que aconteceu comigo. Não adianta. A morte e a vida existem para a vida humana. Nós não somos humanos. Nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana. Nós somos uma consciência eterna. Então, o que fizemos em vidas passadas, sim, vamos pagar aqui. Por quê? Porque para o universo existe uma única vida. Uma continuidade. E isso é incrível para você entender o que eu estou falando. Tudo isso é mudado instantaneamente, como eu fiz com a minha vida, quando você tem o entendimento do estudo da espiritualidade. Não tem nada a ver com religiosidade. O sentido da vida humana. E aí você entende, ok. Qual é o caminho? O caminho é amor. O caminho é o perdão. O caminho é gratidão. O caminho é a divindade. Uau! Não passa a ser incrível viver? Passa a ser incrível a vida. Entenderam quando eu falo, gente, é incrível a vida? E aí eu descobri a parte mais incrível, quando eu despertei. Que era reprogramar todas essas histórias e mudar definitivamente o meu futuro. E hoje eu sou essa pessoa. Então, o nosso corpo julga, o nosso corpo critica, o nosso corpo está o tempo todo buscando o programa Ego, que eu nem vou falar sobre ele aqui. Eu só queria contar um grande segredo. Então, por que nos vitimizamos? Por que tanto sofrimento? Por que estamos dormindo? Por que estamos separados da fonte? Todo nosso corpo, ele transmite mensagens que são captadas pelos nossos órgãos dos sentidos. Os nossos olhos, ouvidos, nariz, língua, nossa pele. E isso se transforma em consciência dos sentidos. Visão, audição, tato, olfato, paladar. E aí? E aí? E aí? Olha! Ouve a informação que eu vou te trazer. E aí? Eu enxergo... Eu enxergo tudo pelos meus óculos. Tudo aquilo que eu estou vendo. Maldade. Julgamento. Ódio. Crítica. Incompetência. Traição. Tudo é uma criação minha. Por isso que não julgamos. O corpo transmite mensagens captadas pelos órgãos dos sentidos. Olhos, ouvidos, nariz. Transforma em consciência dos sentidos. Tato, visão, olfato, paladar. E aí? Eu vou enxergar a realidade de acordo com essa consciência. A menina que mandou mensagem lá no Instagram. Ela colocou assim, ó. Minha vida está incrível, mas nos últimos dias aconteceram coisas ruins. Hum. Aconteceram coisas ruins. O que ela respondeu para ela? Tudo aconteceu perfeitamente, maravilhosamente, muito, incrivelmente bem. Mas deixa eu entender. Você deu um significado ruim aos acontecimentos? Ah, entendi. Então agradeça. Porque tudo tem um objetivo divino para estar acontecendo. Entendeu? Nada aconteceu de ruim. Tudo aconteceu maravilhosamente, muito bem. Você deu um significado ruim. A situação não era ruim. Quem disse que é ruim? O ruim não existe. Não existe ruim ou bom. Eu dou significado ruim ou bom. Essa é a diferença do otimista e do pessimista, que a gente achava que era apenas um jargão popular. Mas é ciência. Então, tudo que está acontecendo é o significado que a minha consciência dos sentidos está dando. Se eu fui abusado, se eu fui agredido, os meus olhos veem isso o tempo todo. E a agressão, a autoridade me irrita. Eu odeio essa pessoa. E aí, eu vou dizer para você. Você só vê no outro quem você é. Você vai dizer, não, eu sou um amor. E o que a consciência dos sentidos criou dentro de você? Quando você era agredido e coagido na infância. Ódio de autoridade. Então, você pode ser um amor. Mas dentro de você está vibrando algo em semelhança. Semelhança com o que você odeia. Mas é semelhante, porque está dentro de você. Uau, que incrível. Então, eu passo a enxergar o mundo com os meus óculos. E aí que vem o caos. Porque eu vejo a escassez. Eu vejo a dívida. Eu vejo o problema. Tudo é o significado que eu dou. Então, nossa formação, nossa consciência, vem do pré-consciente. Antes de estarmos aqui. Ninguém ensina isso. Nem Bob Proctor, nem Joey Vitale, nem Joey Dispenza, nem Greg Braden, nem Amit Goswami, nem ninguém. Tudo isso foi desvendado com base em várias ferramentas. Faz sentido? E é exatamente a explicação do que a gente vive. Então, você vai enxergar a realidade com esses óculos. Nossa formação vem. Nossa essência vem daquilo que a gente está trazendo. Eu tenho a possibilidade de mudar isso tudo. Então, você vai curar a tua vida passada. Você vai curar a tua próxima vida. E você vai curar o teu momento presente. Porque curando o teu presente, você está mudando o teu futuro. E automaticamente você alterou o passado. Você vai curar a tua vida passada. Você vai curar a tua vida passada. Você vai curar a tua vida passada. Você vai curar a tua vida passada.